E aí pessoal, tá na dúvida de qual gabinete escolher? Vou mostrar uma opção aqui pra lá de bacana, então confere esse vídeo até o final. Salve gamers, tudo bem com vocês? Aqui fala o paparito, estamos aqui novamente, aqui na loja da visão de informática. Galera, temos aqui uma opção da Cooler Master pra lá de bacana. Esse aqui é o Master Case, modelo H500P, é um modelo de pote Midi Tower e ele vem nessa cor aqui especial, cara. É um cinza com preto, com a versão Gunmetal da Cooler Master e também, olha só o tamanho, olha só o design. Eu vou falar um pouco da especificação técnica, ele tem dois coolers frontais aqui de 200mm RGB. Esse cooler aqui dá aproximadamente 800 RPM, tá sensacional pra esse tamanho de cooler. E ele também vai ver o cooler traseiro, só que não é RGB, de 140mm a 1200 RPM. Então, ventilação galera, resfriamento do gabinete vai estar sensacional. Claro que ainda ele tem suporte pra você colocar um hidrocooler, né, um sistema líquido aí, até 360mm de radiador. O que é sensacional, você pode colocar aqueles hidros pra lá de bacana, né, que tem disponível também aqui na visão VIP informática. E pessoal, esse vidro aqui na lateral, ele é temperado, ele vem um pouco, esse design um pouco robusto, né, a gente vai mostrar pra vocês o que vem de diferencial nele. Por exemplo, eu quero fazer a limpeza dos coolers frontais. É muito fácil, galera, você vai puxar aqui, ó, você consegue fazer a manutenção de a limpeza dos coolers aqui. Olha só o tamanho disso, galera, 200mm, 800 RPM e ainda por cima RGB. Esse é o modelo, então, HQ2B da Cooler Master, que tá disponível lá no site da Visão. É claro que temos outros modelos também, não só esse, até recomendo você acessar o nosso site lá, visonvip.com. Agora vamos dar uma olhada nos detalhes dele. Então é isso, galera, ficou por aqui, então. Esse foi o vídeo aí do Cooler Master H500P. Então, galera, se você gostou desse gabinete, já deixa ali um like e também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você quer ver um gabinete específico, deixa aí nos comentários que a gente vai trazer para o próximo vídeo. Vou ficando por aqui, vou deixar um forte abraço, valeu, falou.